E aí galera, tudo bem? Bora tentar fechar o desafio da princesinha aqui, que eu não sei nem o nome, deixa eu ver. Princes Draft Challenge, desafio da princesa. Eu não vou poder estar conversando, estar narrando as batalhas, porque eu estou no meu trabalho, no horário de almoço, então eu não vou poder estar narrando, tá? Eu vou ficar em silêncio, vou pôr uma música pra vocês aí, beleza? Eu vou pedir, se vocês gostarem desse vídeo que vocês vão estar assistindo, que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal. E no próximo vídeo a gente se vê, a gente se fala mais, beleza? Vamos aí com as batalhas ao vivo, eu vou ficar quietinho aqui, que eu não posso falar, galera. Valeu? Então, até mais, fiquem com as batalhas. Tchau! Fiquem todos com Deus. Tchau! Fiquem todos com as batalhas. Fiquem todos com as batalhas. Fiquem todos com as batalhas. Tchau. 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 Galera, beleza. Conseguimos fechar. E o que é melhor, na entradinha free. Eu quase perdi, porque perdi duas batalhas aí, né? Mas aí está, o emotezinho da princesa. Agora vai ficar legal, porque a gente vai usar o emote da princesa e do príncipe junto. São duas cartas que eu uso no meu deck de push Que é o príncipe e a princesa E agora a gente vai poder usar o emote do príncipe quando o príncipe bater E o emote da princesa quando a princesa bater Pode ter certeza que eu vou gravar um vídeo trolando com o novo emote Como eu sempre faço, beleza? Vamos coletar aqui Deixa eu voltar aqui, não tem baú nada Não tem, não tem baú de recompensa Deixa eu ver se tem algo pra doar, não Vamos pôr aqui, galera Beleza, vou pôr no lugar Lugar da risada Belezinha, galera Vamos abrir esses baús aqui também, junto Aqui Recompensa Barro da coroa Olha o morteiro aí, o que me fez ganhar na última batalha, né? É isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like, compartilhem, inscrevam-se Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau